Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês essa loja linda! A loja da Disney Oficial! Olha! Aqui tem os bonecos da Minnie! Nossa, eu nem vi! Ali tem... Ai, que lindo! Tem saia, luva... vestido... Olha esse chapéu! É tudo muito lindo! Olha aquele chapéu! Olha que lindo, gente! Tem uma escada! Da Cinderela e da Bela Adormecida! Olha essa pulseira! Parece de diamantes! Olha o papel ali! Olha! É pra mexer e brincar, gente! Que lindo! Ai, está lindo! Uou! Olha! Olha! Olha que lindo! Tem até as asas! Todas elas! Todos elas! Olha! Olha com a irmã aqui! Que lindo! Eu tenho filme que ela encontra a irmã! É muito lindo! É da... De gelo! Olha aqui! Olha aqui! Tem as bonecas, ó! Tem essa mata... Nossa! Eu nunca vi a Ariel de casamento! Que linda! Olha aqui! Olha aqui! Aqui tem tipo uma estátua dela! Olha! Olha que lindo os vestidos dela! É! Então, também! Olha aqui! Olha aqui! Mocha! E aí! Olha aqui! Ta de roupa também! Nossa! Esse é o da perna, o que dá ali? Eu tenho essa varinha, eu tenho essa varinha aqui, ó. E ela pisca no escuro, às vezes tem três coisas, ela desliga, ela pisca e ela fica com umas luzinhas azuis paradinhas. Olha esse da Brasileira, é lindo. Olha, de cabeça também, ai, e aqui, olha que bonitinho, não é? Olha, olha que bonitinho. Olha. A mão dos é o grande espada. É lindo. É lindo. É lindo. Aqui é o meu label Dá pra tirar Ai que lindo Pessoal, olha aí Que lindo Culver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu gostei Puxa O que é isso? Pessoal, o pé tem fã! Ali! O pé tem quatro donas, uma teta, a Pocahontas, Ariel! Ariel, gente, Ariel! A Pocahontas! Olha ali, gente! O que vocês acharam da loja do Disney? Eu amei! Vou querer voltar aqui mais vezes! Um beijão! Tchau, tchau! Até o próximo vídeo!